Ele correu na Williams, né? O Williams, era ele e o Montoya, acho que. É, João Pablo Montoya. O Montoya é um. Montoya é isso aí também. É mesmo, ele não vi nada. Ah, o Montoya já, meu, ele veio correr aqui na Grande Aviana, de Cate. Meu, ele não deu um autógrafo pra uma criança, cara. Aí é foda, hein? Ele, tipo assim, todo mundo querendo. O cara, meu, pelo da Williams, disputando campeonato, tal, não sei o que. Pô, o cara nem olhava pro lado. Mas é aí que veio o trava, Felipe Bassa. Tem tudo a ver com o que eu vou falar agora. Hum. Ayrton Senna. Essa é uma mágoa. Uma tristeza no coração de uma criança, Felipe Bassa, na criança, foi pedir autógrafo pra Ayrton Senna. Eu queria saber se era verdade isso mesmo. Foi. Você foi pedir um autógrafo pra Ayrton Senna. Foi. Menininho. Ele cagou pra você. Deu uma puta cagada. Cagou na sua cabeça e beleza. É mesmo, irmão. Olha, conta essa história. Vamos lá, Felipe Bassa. O Senna cagou pra você. Eu tinha... Que bonito, meu. Eu tinha, acho que uns oito, nove anos. Eu tava começando a correr de cártica. E o Senna tava na Lotus ainda. e aí, acho que eu tinha até medo, acho que uns seis, sete, vai. Ele tava na Lotus e, pô, ele já era, pô, fazia a pole em cima de pole e tal. A turma falando dele já. Pô, ele já era, meu, e o Senna... Criançada começou, pô, Ayrton Senna, Ayrton Senna. E eu, pô, sempre fui um apaixonado, pô. Torcia pra ele como... Como ninguém. Aí eu tava... Que bosta! Tomou aquele clúice na cara, amigo. Vai, deixa eu me encontrar. Aí eu tava, ó, no Yacht Club de Ilhabela. Ninguém, cara. Tava jantando com os meus pais e um casal de amigos e tal. E tava aí umas duas crianças. Aí chegou um barco lá, o garçom falou assim... É, Ayrton Senna, chegou. Falei assim, não, não pode ser. É, Ayrton Senna, acabou de chegar aí e tal. Você falou, caralho, é hoje? Pô, juro, juro. Aí a gente pegou um papelzinho, caneta, papelzinho, e fomos lá na frente do barco esperar. Descer. Descer e tal. E aí ele desceu. E eu acho que eu tive uma falta de sorte também. Porque ele desceu com uma mulher. Não sei se ele devia estar pegando e não queria mostrar. Ah, não sei, cara. Ah, você não tava com máquina fotográfica? Mas você não tava filmando, velho. Nem tinha. Então, cara. E a Chica, aquela bosta. E a Chica, aquela bosta. Pô, é. Tinha que revelar o filme. Ah, peraí que eu vou revelar o filme, pô. Não tava filmando, cara. Um autógrafo não ia matar ninguém. Um cara beca puta, a Betamax. É, pô, bonita. Parecendo uma mala, né, meu? E aí ele desceu do barco com essa tia aí. Com a tia. Desceu e, pô, estavam as três crianças lá, cara. Com o papelzinho na mão. E ele não deu o autógrafo pra ninguém. Mas não falou nada, saiu andando. Ele falou assim, não, não, pô. Não, não, não vou dar. Não quero. Cara, tipo, nós três, assim, meu, tipo assim. Lógico, né? Assim, tipo, beleza. Não deu, tal, mas foi... Puta balde de água fria. Cara, eu acho que, por um lado, foi triste pra mim, porque, pô, era um fã dele. Porra. E continuou sendo, tal, mas... E, por um outro lado, cara, eu nunca imaginei que eu iria chegar na Fórmula 1, que eu iria ser pelou da Ferrari, que eu iria ter sucesso na Fórmula 1. e conseguir chegar. Só que, cara, nunca aconteceu um caso, tipo, uma criança chegar, independente de onde for, com o papel na mão, e eu não lembrar desse caso, cara. Nunca. Imagina. Sabe, tipo, nunca aconteceu... Aí você fala assim, putz, tá ocupado, tô... Você lembra dessa jorra, né? Não, 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 não. Você lembra, né? Que situação que você tá correndo, sei lá, cara. Você lembra, né? É lógico, a cara tomou um puta de uma tijolada na cara. Não, o cara foi embora. Tem um outro caso. Tomar no cu, criança. Tata. Tata. E tem outro caso, que é do cacete, cara. Tem outro caso, que a gente estava na corrida de Barcelona, eu era companheira do Schumacher, e a gente foi jantar num restaurante ali perto da pista, numa cidadezinha pequenininha, e aí a gente chegou no restaurante, eu, o Schumacher, o Jean Toddy, a Rafa, minha esposa, tal, a gente estava lá e a hora que a gente entrou no restaurante, só não sei o que lá, meu, veio a cidade inteira e ficou ali esperando, lá de fora do restaurante, o Schumacher sair, né? Do restaurante. Sim, sim. Porra, lógico. E aí, cara, a gente adiantou, a gente acabou e pôr um rolo ali na frente, né? A cidadezinha ali, a galera ali esperando e tal. E a hora que a gente saiu, a gente entrou numa, tipo numa perua, assim, uma van. Uma perua, uma van, uma van. Uma SUV, vai, entrou ali, o Schumacher entrou, aquele Yagian, e eu sentei do lado dele, a Rafa atrás, tal, não sei o que, e aí ele entrou, quieto, meu, um monte de gente do lado do carro, assim, um monte de gente do lado do carro, e ele quieto, assim, olhando pra frente, assim, e os caras meio batiam, assim, ele se cagou na calça. E ele não virava, cara, e não abriu o vidro, e não dava, nossa, começou a me dar um negócio, assim, um molequinho, cara, fazendo assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, e começou a me dar um negócio, que eu comecei a lembrar, sabe, se não é possível, cara, ele tem que, pelo menos, passar a criança, ele tem que dar, se não é possível, aí eu falei assim, aí eu dei uma cutucação, e falei, Maicon, dá, dá um autógrafo, pelo menos pro moleque, né, velho, pra criança, menino, né, aí ele olhou pra mim, assim, com aquela cara de alemão, aí ele voltou, abriu o vidro, e deu o autógrafo pro moleque, tal, um murro na cara, e fechou, a dedada no olho, deu mais uns dois, três autógrafos, até porque não tinha como ligar pro moleque e fechar, deu mais uns dois, e fechou, aí a hora que ele fechou, a gente tava indo embora, ele guiando e tal, e eu contei a história, falei do Senna, eu falei pra ele, vou te contar só uma história, cara, me traumatizou essa porra até hoje, desculpa, mas aconteceu isso, 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 né, igual eu tava contando aqui pra vocês, e aí ele olhou e falou assim, pô, né, você fez bem, interessante e tal, não sei o que, mas tipo assim, sabe, faz parte de uma coisa que eu tive falta de sorte, não tu vou falar, o Senna, pô, ele fazia tanta coisa boa pra tanta gente, claro, aconteceu comigo. Música 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 Música